Olá, bom dia. São 10 horas em Manaus. O Boletim Tempo, manhã desta sexta-feira, já está no ar. E agora pela manhã, a Polícia Civil deflagrou a Operação Nova Aliança, que cumpriu mandados de prisão e busca e apreensão na zona oeste de Manaus. O repórter Danilo Alves tem as informações. Pois é, Priscila, como todas as operações que a Polícia Civil realiza, o objetivo é controlar o tráfico de drogas e inibir também a prática de homicídios. Só para você ter uma ideia, nesta madrugada foram seis homicídios registrados e um foi aqui na Compensa, na zona oeste. Mas a Operação Nova Aliança da Polícia Civil tem esse objetivo e quem vai contar um pouquinho é o doutor Paulo Mavenier, ele que é diretor do DRCO, que é a Delegacia Contra Narcóticos. Então, doutor, conta um pouquinho, está desde quarta-feira essa investigação? Perfeitamente. A Operação Nova Aliança é um novo modelo de operação com os departamentos de ponta e a Secretaria de Inteligência e as Forças Auxiliares integradas aqui na operação. O alvo principal hoje da Operação Nova Aliança foi a Compensa, atendendo a determinação do delegado-geral, doutor Sobrinho, que quer reduzir o índice de homicídios em decorrência do tráfico de drogas. O saldo da operação hoje foi bastante positivo, apreendemos uma elevada quantia em dinheiro, mais de 100 mil reais. Temos a apreensão de uma quantidade grande de drogas também, desmanche de veículos, peças de carro roubado, armas de fogo e alguns presos. Essa operação contou com a participação do DENAR, que é o Departamento de Investigação sobre Narcóticos, o DRCO, o Departamento de Reparação ao Crime Organizado, o Grupo FERA, a Secretaria de Inteligência, a COE da Polícia Militar e o Grupamento Aéreo. A operação foi bem sucedida, nesse momento as equipes estão se reunindo para concluir a apresentação dos presos. Muito obrigado, doutor. Então, só para você ter uma ideia da quantidade de presos, foram oito pessoas presas, a maioria relacionada ao tráfico de drogas, uma adolescente apreendida e mais uma pessoa que vai ser conduzida para assinar um termo constanciado de ocorrência. Além disso, foram mais de 112 mil reais apreendidos e 1.500 trouxinhas de droga. A apresentação dessas pessoas vai ocorrer às dez e meia da manhã, lá na sede da Polícia Civil, na Zona Oeste de Manaus. Dendo o Alves para o Boletim Tempo. Pelo menos quatro homicídios foram registrados na noite de ontem. Em um deles, o síndico de um condomínio na Zona Leste foi morto com quatro tiros na cabeça. O síndico de um condomínio no Coroado, na Zona Leste da cidade, Sandro Simões, de 33 anos, morreu após ser atingido por quatro tiros na cabeça, por volta das oito e meia da noite. Segundo as pessoas que moram no condomínio e não quiseram gravar entrevista, dois homens em uma moto de placa ainda não identificada chegaram no local. Efetuaram os disparos. O amigo de infância, de Sandro, não entende o motivo do crime. O pessoal está comentando assim, mas eu prefiro não comentar nada agora não, para não falar besteira. Não sei, não sei mesmo não. Até porque quem viu mesmo, o pessoal que viu, está falando. Eu não sei dizer nada mesmo não. E eu não estou com cabeça também para ficar comentando. Desculpa, é amigo dele de infância. O vigilante do local, Adalberto Galvão, que também não quis gravar entrevista, ele nos informou que a vítima tinha uma audiência na justiça para o mês de agosto sobre desentendimento com uma moradora do condomínio. Já na Compensa, na Zona Oeste de Manaus, Luiz Ricardo Castro, de 28 anos, foi morto após levar quatro tiros que atingiram a cabeça e o peito por volta das nove e meia da noite, na rua Porto da Compensa, onde ele morava. Segundo policiais da 8ª Cincom, a vítima era irmão de um dos maiores traficantes do bairro, conhecido como Dublê. A polícia também informou que ele foi perseguido por elementos em uma moto. A vítima, que também conduzia uma outra moto, morreu na hora. A suspeita do crime é um acerto de contas pelo tráfico de drogas. Outros dois homicídios aconteceram, desta vez, na Zona Norte de Manaus, um no Rio Piorini e o outro no Francisca Mendes, ambos por agressões apauladas. Em menos de três horas, quatro homicídios foram registrados aqui na cidade. Segundo policiais militares da 18ª Cincom, um homem ainda não identificado e outros três faziam um arrastão na rua Divinópolis, no Rio Piorini. Durante a ação dos bandidos, populares conseguiram cercar um dos suspeitos e foi atingido por várias pauladas. Ele morreu no local. O corpo do homem foi encaminhado ao IML e a guarda familiares. Os crimes serão investigados pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. E agora pela manhã, mais dois homicídios foram registrados. O corpo de um homem foi encontrado na Cachoeira do Tarumã, Zona Oeste. A vítima tinha ferimentos de tiros na cabeça. E na Zona Centro-Sul, outro corpo foi encontrado, desta vez, dentro de um igarapé, no São Geraldo. Os casos devem ser investigados pela Delegacia de Homicídios e Sequestros. E nesse momento, a Polícia Federal realiza a Operação Salve Jorge para desarticular uma organização criminosa envolvida com o tráfico internacional de pessoas. Os detalhes sobre este assunto com o repórter Danilo Alves. Pois é, essa operação foi deflagrada justamente na véspera do dia do enfrentamento contra o tráfico de pessoas. Essa operação é chamada Salve Jorge, foi deflagrada desde ontem. E as investigações já ocorrem há pelo menos dois meses. O que aconteceu é o seguinte, a Polícia Federal descobriu um grupo, uma organização criminosa que planejava levar jovens amazonenses para fins de exploração sexual e tráfico de pessoas. Eles descobriram que eles seriam levados para realizar apresentações artísticas regionais do Amazonas e prometeram dinheiro como salário mensal de 3 mil reais, além de passagem, estadia e alimentação. Eles também usaram o nome da própria Polícia Federal para enganar os dançarinos. Não foi informado o número de pessoas que poderiam ser levadas, mas todos eles seriam levados para a Coreia do Sul. Existem cinco mandados de busca e apreensão, cinco de condição coercitiva, e nesse momento os suspeitos estão sendo ouvidos aqui na sede da Polícia Federal. Entre eles, há um coreano e o resto, pessoas aqui do Brasil que têm contatos com uma empresa chamada Brasil Amazon Shows and Productions. Essa ação foi expedida a todos esses mandados pela Quarta Vara Federal, aqui do Amazonas mesmo, e durou cerca de 14 horas e contou com 30 policiais. Como eu falei, nesse momento eles estão sendo ouvidos agora, e às 11 horas da manhã haverá uma coletiva para explicar melhor sobre esse assunto. Danilo Alves para o Boletim Tempo. Obrigada, Danilo. E nessa quinta-feira, uma suspeita de bomba assustou os moradores do São José na Zona Leste. O material estava dentro dessa mochila e foi encontrado no início da tarde, em frente à casa desse casal, na Rua Rosarinho, no São José 1. A gente viu a mochila lá, mas a gente não tinha nem ideia de que pudesse ser bomba. Quando a gente chegava, eu saí com ela, com a minha mulher. Aí nós entramos, até brinquei, né? Falei, deixaram uma bolsa ali, nossa era bomba. Ela até riu. A área foi isolada pela polícia e algumas lojas tiveram que fechar as portas. A suspeita de bomba assustou os moradores. Estou tremendo até agora, estou passando mal, porque foi terrível, né? Desde uma hora da tarde até essa hora, nós aqui na expectativa, sem saber se realmente era uma bomba ou não, né? O grupo Marte foi acionado e robôs ajudaram a detonar o artefato. A ação durou três horas e meia. Para a polícia, a mochila pode ter sido deixada no local depois de um assalto. Houve os procedimentos padrões realizados pelo grupo Marte, a detonação de praxe e, posteriormente, o trabalho pericial e também acompanhado pelos delegados presentes. E foi confirmado que não se trata de material explosivo. Se uma valise com alguns objetos. Este já é o sétimo registro de bomba aqui na capital em menos de um mês. A polícia vai investigar se este caso tem ligação com as ameaças anteriores e não descarta essa possibilidade. Até o momento, nenhum suspeito foi preso. E olha, ainda em comemoração aos 120 anos do Teatro Amazonas, a série Encontro das Águas trouxe as trilhas sonoras da Disney e também da saga do bruxo Harry Potter. Fãs e admiradores da saga lotaram o Teatro Amazonas com a apresentação do espetáculo que traz as canções dos filmes. O bruxinho mais famoso do cinema, Harry Potter, virou trilha sonora em Manaus. Logo depois do filme Harry Potter, inclusive agora que a gente soube que vai ter a volta, é sempre bom prestigiar um evento desse na margem do nosso teatro, que é um dos nossos legados aqui do Amazonas. O espetáculo faz parte da série Encontro das Águas e o mais interessante é que foi o público que incentivou na escolha da apresentação. A gente começou a lançar nas nossas redes sociais o que eles gostariam de ver para o ano que vem. E aí vieram vários tipos de filmes e o grande escolhido, mas assim, 90% das pessoas falaram em Harry Potter. Então a escolha foi do público e a Amazônia Filarmônica atendeu. A orquestra filarmônica incorporou não só nas trilhas, mas também no figurino, que estava impecável. No repertório, Noite do Monte Calvo, suítes das trilhas de John Williams, a famosa animação fantasia de Walt Disney de 1940, onde o famoso Mickey Mouse interpreta o feiticeiro. As apresentações vão até o dia 31. Os ingressos estão à venda na bilheteria do teatro. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco na segunda edição do Boletim, às 10h50. Eu espero você! Outras informações você acompanha daqui a pouco.